O Homem do Alto, que abençoais a todos. Persigue com tudo e que acompanhe até o caseto de cada um. Então, estamos no terreiro da Divina Providência, Mãe Rosa de Iansã, aqui na cidade de Chico-Chico, bairro São Francisco, 50 anos de Corno do Amião. Então, 50 anos de Corno do Amião e encerrando aqui, para jogar as balinhas aqui. E o pessoal já se organizando para pegar as balinhas. E aqui a gente está mostrando, você viu. E aqui a gente está mostrando aqui. Então, assim, eu fazendo a cobertura das culturas, da religião. E onde eu sou chamado, eu sempre estou fazendo essas filmagens, né? Para mostrar a nossa Bahia, a cultura de nossa cidade. Aqui é Rafael Raio Trovão. E o pessoal se organizando aqui para pegar a balinha. E aqui eu vou passando, mostrar. Desculpa. Desculpa, mulher. Manda um salve aí, manda um salve aí, manda um salve aí. Manda um salve aí. Manda um salve aí, manda um salve aí, um axé. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações, né, pessoal? O pessoal se preparando ali para pegar as balinhas, né? Aqui de Corno do Amião, aqui no terreiro de Mãe Rosa, de Iansã. Aqui no terreiro de Divina Providência. E foi legal, foi legal aqui, mostrando para vocês aqui as crianças, os pessoal, as moças, as meninas, os meninos. A gente programando para pegar uma bala. Me dá um beijo daí para me programar isso. Obrigado. 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 Um cabal, ó. Boa samba pra vocês aí. Legal. É legal. O que é isso?